Olá, professora e professora PDE. O meu nome é Silvia Regina Daronchi e eu trabalho na Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais. Nessa atividade, você deve elaborar uma apresentação da sua intenção de pesquisa. As informações que serão utilizadas nessa apresentação, elas poderão ser retiradas daquele texto que você produziu na atividade 4, do primeiro dia do encontro presencial de formação tecnológica. Naquele momento do encontro presencial, foi solicitado que você salvasse aquela atividade em seu pendrive. Para elaborar essa apresentação, iremos utilizar o software Apresentações Google, no Google Drive. Para isso, vamos até o e-mail, vamos até o Google Drive. Aqui no canto superior esquerdo, clicamos em Novo, em seguida, Apresentações Google. Lembre-se que essa apresentação deve conter todos os itens solicitados na atividade 16 do seu curso Formação Tecnológica. Previamente, eu coloquei todas as informações em um documento doc, com o título, a introdução ao tema, os objetivos, a problematização, a justificativa, a metodologia, o cronograma e os recursos necessários. Vamos inserir todas essas informações na sua apresentação. Primeiramente, nós vamos inserir o texto. Depois, nós iremos trabalhar os slides, editando todo o seu layout, a fonte, a cor da fonte. Então, vamos lá. Clique para adicionar o título. Copie o título. Se você já tiver escrito num doc anteriormente também, e cole com o Ctrl V. Adicionar a legenda, eu vou colocar a informação extra sobre o título. Copie. E cole com o Ctrl V também. Para inserir um novo slide, você pode clicar nesse slide com o botão direito do mouse, em seguida, clique em Novo Slide. Novamente, adicionar o título. Aqui, será inserida a introdução ao tema. Copie e cole com o Ctrl V. Copie a sua introdução, que não deve ser muito longa, e cole com o Ctrl V. Para inserir um novo slide, clique sobre este com o botão direito e clique em Inserir Novo Slide. Execute estes procedimentos até você inserir todas as informações solicitadas na atividade 16. Vamos lá. Neste cronograma de ações, nós vamos inserir uma tabela bem parecida com esta daqui. Nesta tabela, nós temos oito linhas e sete colunas. Vamos inseri-la nesta apresentação. Vamos em Inserir, Tabela. E aqui, você deve segurar o botão esquerdo do mouse e pressionar e arrastar, até que tenha o número de linhas e colunas necessários à sua planilha. Em seguida, solte o botão do mouse. E aqui, vamos selecionar estas duas caixas de texto e vamos mesclar para escrever atividades. Assim como está nesta planilha aqui. Selecionadas, clique com o botão direito do mouse e vá em Mesclar Células. Aqui, vamos digitar Atividades. Vamos selecionar todas estas células para inserir o ano. Vamos mesclá-las. Clique com o botão direito do mouse, novamente, e em Mesclar Células. E aqui, os meses em que as atividades ocorrerão. Vamos reposicionar as colunas, de modo que todo o texto caiba aqui dentro. Posicione o cursor até que ele vire estas duas flechinhas. Segure o botão do mouse pressionado e arraste. Vamos centralizar o 2016, clicando aqui em cima. Alinhar e aqui, centralizar. A mesma coisa, vamos fazer para Atividades. Clique lá, em Atividades. Abra esta opção, centralizar. Note que a palavra Atividades não está centralizada na caixa de texto desta célula. Para centralizar verticalmente, clique aqui na mesma opção. E aqui, meio. Aqui, vamos digitar as atividades. Como eu já escrevi anteriormente, eu vou copiar e colar. Em seguida, vamos selecionar os meses em que cada atividade aconteceu. Vamos inserir o slide que está faltando, com os mesmos procedimentos executados anteriormente. Depois que você inserir todas as informações solicitadas na atividade, você pode alterar o layout da sua apresentação, clicando aqui do lado direito. Você tem várias opções, você pode testar algumas delas e ver a que melhor atende o que deseja. Você pode também modificar o tamanho e a cor da fonte. Se na sua apresentação ficou como essa, em que o fundo ficou numa cor diferente, nós podemos modificar isso. Vamos selecionar o texto. Já vou aproveitar e modificar o tamanho, clicando aqui e escolhendo o tamanho. Para modificar a cor do fundo, você vem nessa opção, cor de preenchimento, também você pode vir aqui, cor do texto, destaque, tema. Vamos modificar a cor da fonte. No mesmo local, só que em texto. Vou colocar branco. Você pode executar os mesmos procedimentos em toda a sua apresentação. Também vou modificar o fundo dessa explicação do título. E vou reposicioná-lo. Clicando sobre ele, quando o cursor virar essa cruz, você pode segurar o mouse pressionado e arrastar. Você também pode inserir imagens ou links em sua apresentação. Vamos inserir uma imagem. Para isso, venha em Inserir, Imagem, clique em Escolha uma imagem para fazer o upload e localize a imagem que deseja em seu computador ou pendrive. Aguarde o carregamento. Aqui está a imagem. Note que ela cobre toda a sua apresentação. Por isso, vamos modificar o seu tamanho. Clique em um desses quadradinhos, segure o botão do mouse pressionado e arraste até que fique do tamanho que deseja. Clique sobre a imagem e reposicione. Vamos reposicionar esse texto. Clique sobre ele e arraste-o também. Lembre-se, você pode modificar a cor do texto e o tamanho dele. Você também pode inserir links de vídeos do YouTube, por exemplo. Para isso, vamos inserir aqui em Metodologia o link de um vídeo que se chama Metodologia ou Tecnologia. Depois de inserido o título do seu vídeo, selecione o texto, clique em Inserir e em seguida em Link. Aqui abrirá um espaço para que você insira o link do seu vídeo. Eu já pré-selecionei do YouTube e o link está aqui. Você pode ir até o YouTube, selecionar o seu vídeo e copiar de lá o link. Ctrl-C e aqui nessa caixa, Ctrl-V. Clique em Aplicar. Aqui está o título do vídeo com o link. Note que ele modificou a cor. Depois que os seus slides estiverem prontos, vamos ver como eles ficaram. Clique em Apresentar e eu quero ver Apresentar desde o início. Clicando aqui, abrirá o vídeo pré-selecionado e inserido ali por você. Depois que terminar a sua apresentação e ver que ela está como deseja, vamos dar um título. Clique em Apresentação sem título e dê um nome. Em seguida, clique em Enter. Não precisa salvar a sua apresentação, pois a Google já faz isso automaticamente. Localize sua apresentação no Drive. Aqui está ela. E vamos copiar o link para compartilhar. Clique sobre ela com o botão direito do mouse. Clique em Compartilhar. Clique em Receber link compartilhável. Nessas opções de compartilhamento, abra essas opções e clique em Mais. Você deve selecionar a opção Ativado qualquer pessoa com o link. Clique para selecioná-la. Verifique se a opção Pode visualizar está selecionada. Caso não esteja, clique na setinha e selecione Pode visualizar. Em seguida, clique em Salvar. Aqui está o link da sua apresentação. Clique sobre ela com o botão direito do mouse. Em seguida, clique em Copiar. E clique em Concluído. Vamos até o e-escola para colar na atividade. Estando no ambiente do seu curso, vá até a unidade 4, atividade 17. Clique em Acrescentar um novo tópico de discussão. Clique na caixa de texto e, em seguida, aperte Ctrl V para colar o seu link. Vamos ativá-lo. Selecione todo o link. Clique na corrente. Na primeira opção URL do link, cole novamente o link. Em Alvo, selecione Abrir numa nova janela Blank. Em seguida, clique em Inserir. No título do tópico, vamos colocar o título da apresentação. Em seguida, clique em Enviar mensagem ao fórum. Aqui está postada a sua atividade, com o link ativado. Lembre-se que você é o responsável pela mediação desse tópico, devendo interagir com os comentários e contribuições de seus colegas. Obrigada pela sua atenção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Essa Construção e Legendas por Quintena Coelho Ainda, como se opposite quiser tá рассказado né?! In Construção e Legendas por Quintena Coelho